Chegamos ao último episódio da série Corrida 360, Performance, Saúde, Nutrição e Longevidade. Nossa convidada é a médica geriatra doutora Marina Barrichello Serqueira Valim. No bate-papo a gente vai conversar sobre longevidade no esporte. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é mais um podcast de Corrida Perfeita. Iniciando mais um capítulo da nossa série Corrida 360, onde a gente fala sobre performance, saúde, nutrição e longevidade. E hoje vamos ter uma convidada muito especial, doutora Marina Barrichello. E não se atrase, chega sempre na hora. Olá Marina, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, André. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, né? Estigmatizado, né? Na população dos meus pacientes, que é uma população tão heterogênea, que precisa contemplar todo mundo, né? Exato, porque quando a gente fala de geriatria, que é a sua especialidade, o pessoal já pensa que é só para os veinhos caquéticos, né? Enquanto a gente é um adulto jovem, a gente não tem que se preocupar muito com isso, a gente não tem que ter essa perspectiva e nem os cuidados de um geriatra. Então, por favor, esclareça um pouco mais quais são as suas habilidades, as suas especialidades com a população e com a saúde das pessoas. Então, na verdade, eu sempre digo assim que os geriatras, a gente acaba comparando um pouco, né? As populações pediátricas com geriátricas, assim, porque na verdade é um médico geral em que você vai ver o paciente como um todo especializado nas doenças dessa faixa etária. Então, em vez de você ir, por exemplo, num cardio, geriátrico, no endócrino, né? Você vai primeiro no médico que vai fazer uma... vai te olhar como um todo, fazer uma triagem das suas medicações, da sua capacidade física. e um segmento, né? Um segmento... uma programação, um planejamento de cuidado, né? Alguém que você confie para ligar. Então, eu acho muito interessante que muitos filhos de pacientes vão no consultório e falam mas, poxa, eu posso começar? Queria ter um clínico, né? Eu falei, não, a gente faz clínica médica e depois geriatria. Então, a gente tem essa expertise de cuidar dos adultos em geral, né? Mas a gente, lógico, tem um know-how no cuidado de pacientes com síndromes demenciais, alterações osteoarticulares, que são mais prevalentes nessa faixa etária. Então, é... É quase que como um médico para chamar de meu, né? Aquele especialista que está ali do lado para qualquer hora, que vai te entender de uma forma mais geral, né? Holística. Isso, saúde mental. E também ter a equipe multiprofissional para a gente estar, porque a gente não consegue cuidar, né? Dessa complexidade do ser humano sozinho, né? Então, a gente vai precisar do educador físico, a gente vai precisar do psicólogo, do... A equipe, ela trabalhando junto, a gente trocando informação, assim, eu acho que, nossa, é outro nível de cuidado, né? Então, é bem mais complicado. E essa que é a palavra, né? A gente tem que pensar no cuidado. E os cuidados permanentes, o que a gente tem que fazer sempre para ter uma boa saúde em nossa velhice. Quais seriam as principais dicas, ou orientações, melhor dizendo, né? Já que dica é um negócio muito superficial, mas orientações para as pessoas terem uma boa velhice, um bom caminho à frente para encontrar. Eu acho interessante, né? Que a gente sempre fala assim, as dicas ficam parecendo uma coisa que a gente repete muito, né? As mesmas coisas. Mas eu acho muito importante a gente individualizar muito o cuidado, sabe, Andrei? Porque quando eu estou falando de... Ah, os idosos, né? Eu já não consigo falar dos idosos assim, ah, você tem 70 anos, você pode ter 70 anos com uma capacidade cognitiva e física na sua potência máxima. Porque você começou a treinar ali com 65 e está arrasando e está fazendo muitas coisas e você pode estar acamado, né? Devido a uma doença. Então, assim, é uma população muito heterogênea. Então, na verdade, assim, a gente fala que a gente colhe aí 50% de alterações relacionadas ao nosso estilo de vida, né? Ao ambiente e daí 20% a 30% aí da genética que nessa fase vai fazer muita diferença, né? Mas então a gente vai para a mudança de estilo de vida sempre, né? E lógico que se a gente tivesse como encapsular exercício físico, eu dava a cápsula para todo mundo. É, por falar nisso, eu ouvi hoje uma pesquisa que estão lançando cápsulas que substituiriam, foi testado nos ratos, que substituiriam o exercício físico, né? As respostas fisiológicas. Ainda tem que ser testado mais em humanos, mas é mais uma vez o humano tentando encapsular e facilitar a vida, né? Colocar a solução. Não, é que eu acho interessante, Andréia, porque assim, para a gente mesmo, né? Para a vida, assim, porque assim, a gente sabe que exercício físico é fantástico. Assim, trabalhos que mostrem melhor das questões de memória, capacidade de mobilidade, flexibilidade, doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, a gente consegue frear a evolução das doenças, é incrível. Então, assim, a gente sabe que é bom. O problema é a gente criar constância, é a gente se motivar a ponto de colocar isso na nossa rotina mesmo, na nossa prática. Então, assim, sabe que eu tenho feito uma recomendação, assim, eu coloco todos os remédios e coloco no final, ó, atividade aeróbica, física, o que que você gosta? Vamos ver? E daí isso entra, né? A gente vai falar de corrida, mas é espetacular a gente ver hoje tanto de idoso, né? Maravilhosos aí correndo, assim, é lindo de ver, né? Porque isso não é uma limitação, não deve ser uma limitação, né? Deve-se ter mais cuidados. Acho que o grande ponto que acaba dificultando o pessoal entre escolher, digamos, um remédio natural, que seria o exercício físico, um remédio sintetizado ali, né? A cápsula, é a sua execução, é a ação. Porque o remédio, você não tem que fazer força, você não tem um desgaste, daqui a pouco você tem uma resposta fisiológica, uma resposta psicológica, você sente, você percebe aquilo ali funcionando. O exercício físico, primeiro, você precisa investir num certo esforço para depois você ter essa resposta. Então, você se estressa um pouquinho mais antes para depois vir o relaxamento. E as pessoas, eu acho que a evolução do ser humano tem muito disso, de não querer ficar se estressando à toa, não é? Se desgastando, a gente está ali para ficar na homeostase, quietinho, de boa, economizar energia, esse negócio de fazer exercício, a invenção do século XXI, ter que movimentar o corpo. Antigamente, a gente era obrigado e, de certa forma, o corpo funcionava assim. Então, eu vejo muito da nossa parte do nosso cérebro que é a questão da recompensa, é a ação para a recompensa. A ação do exercício, a recompensa demora um pouco. Por isso que ele se torna tão pouco viciante. Por exemplo, um cassino ou então até mesmo a droga que as pessoas utilizam para ter uma resposta rápida. O cara fuma ou então ingere ou injeta alguma coisa e daqui a pouco ele já tem a resposta rapidamente àquela ação. Assim como é no cassino. O cara vira o rodinha lá daqui a pouco ganhou ou perdeu. Ganhou ou perdeu. Ele já tem a resposta sobre a ação rápida. No exercício físico, a gente tem essa resposta de uma maneira mais letárgica. Eu duvido que tenha alguém que pratica atividade física por meia hora por dia que não se sinta bem. Mas antes da atividade física, por vezes, ela tem que pensar, raciocinar, se forçar a executar porque naquele dia ela está com preguiça. Então, é aí que entra a função da consistência. Muito interessante. Eu estava vendo sobre a neurociência, sobre isso, porque a gente tem a parte do cérebro que é racional, que sabe que é isso, mas daí vem a emoção. E daí, se você não quiser um ganho, daí você tem que lutar contra um ganho imediato. Então, você chega em casa. Eu achei muito interessante, até um exemplo que o cara colocou lá, o bolo, tem um bolo para você comer e, sei lá, você tem que estudar, e tem um Netflix ou tem alguma coisa para você assistir. O que você vai escolher? Daí depende da sua motivação, quer dizer, você está morrendo de fome. Às vezes, então, se você tiver uma motivação, tudo é uma questão de valores e motivos e que a gente vai ter que trabalhar. Mas eu acho que as pessoas têm se engajado muito, mas eu acho que essa percepção, e o que eu acho interessante é ver essa atividade, é ver essa possibilidade e saber que, mesmo idosos que nunca se exercitaram, e depois dos 80 anos, muitas vezes, começam a fazer ali uma atividade. Então, a questão é muito adaptação da atividade, né, Andrei? Você sabe mais do que eu, né? Vamos adaptar. E tem alguma idade que não pode começar? Tem alguma contraindicação de exercício físico para alguém, seja na idade que for? Ah, eu estou fumando, não, não pode fazer exercício. Alguma situação que não permita a pessoa fazer exercício? Claro, tem os acamados, mas, até mesmo para os acamados, eu sei que existe a fisioterapia, o exercício para executar. Você sabe o que eu falo para os pacientes? Eles falam assim, poxa, eu tenho que ficar em repouso. Eu falei assim, quando vocês estavam na UTI, não passava um fisioterapeuta lá e fazia uns exercícios passivos lá em vocês, não? O corpo é feito para movimentar, a gente não pode deixar de se movimentar. Então, assim, tem que ser adaptativo, lógico, que a gente não vai colocar uma pessoa de 80 anos para começar a correr, né? Então, assim, nem eu, com 40 e poucos anos, eu não vou começar a correr, né? No primeiro dia da atividade, né? Então, assim, é tudo uma questão de adaptação, mas não tem, não tem uma contraindicação de idade. Lógico que a gente vai passar por alguma avaliação médica, até, é interessante que tem essa avaliação até para a gente poder realizar o tratamento e fazer uma programação do exercício junto em equipe, né? E daí a gente vê por onde começaremos, qual que é as possibilidades, se tem lesões articulares muito graves, coronarianas ou valvares, assim, acima de 70 anos tem um tipo de alteração na válvula órtica que se chama estenose aórtica. Então, dependendo do nível, né? Realmente, assim, e muitas coisas tratáveis, né? E que depois você pode recuperar. Partindo sempre do ponto de quem é o atleta, de quem é o paciente no qual você está ali trabalhando, a gente tem que individualizar, né? Individualizar. Me veio um questionamento na cabeça, porque eu tenho uma certeza, é interessante a gente se analisar, a gente manter uma certa rotina, até mesmo de exames, de análises, para ver como é que o nosso corpo vem envelhecendo, se ele vem envelhecendo dentro de um padrão natural, ou se ele está de uma certa forma fora da curva, né? Vamos ter mais uma atenção com isso, e o quanto de exame que a gente tem que fazer é necessário, porque, a depender de algumas pessoas, tem pessoas que são hipocondríacas e fazem exames atrás de exames, e muitas vezes eu sei que existem certas doenças ou distúrbios no nosso organismo, e eles se curam naturalmente, mas se ela é detectada ali em um certo lapso de momento, acredita-se que tem que se ter uma intervenção médica, e muitas vezes a intervenção médica medicamentosa pode trazer também outro contraposto à saúde da pessoa. Como é que você vê tudo isso? Essa é uma questão interessante, André, porque é isso, por exemplo, o geriátrico tem um papel muito importante nisso, que é a iatrogenia. Às vezes, muita intervenção em um paciente pode levar a uma piora do estado dele do que se você não fizer a intervenção. A gente fala, tinha um professor meu que falava uma frase que ficou gravada e eu acho muito interessante, o que é frágil demais e você quer consertar, às vezes vai quebrar. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender muito da funcionalidade do paciente, do que é possível ser feito, inclusive a gente tem hoje em dia, dentro da nossa especialidade, uma questão de desprescrição. Então, tem alguns medicamentos, que a gente usava lá e que o médico tinha falado lá quando você tinha 40, 30 anos, que era para sempre. E a pessoa fica achando que aquela medicação, e aquela medicação quando você chega lá com os 85, 90 anos, ela vai ter benefício em 15, 20 anos para uma prevenção primária. Então, não faz mais sentido, o efeito colateral é maior do que o benefício. Então, avaliar uma polifarmácia, avaliar uma intervenção, até que ponto essa intervenção risco-benefício, fazer realmente uma decisão compartilhada, entender os valores do paciente. Tem paciente que não quer passar por alguns tipos de tratamentos que são para eles, eles não consideram que são dignos. E seja válido, isso é muito visto com o pessoal com câncer, porque às vezes o tratamento prejudica tanto a qualidade de vida, a frágil existência daquele momento, que muitos optam por não se tratar para ter um fim de vida, digamos assim, mais saudável, que possa aproveitar a família e tudo mais. Você está falando até de uma outra área que é uma das minhas áreas de atuação, que é o cuidado paliativo. Então, o que é isso, o que a gente pensa muito é dessa individualização, mas a gente tem que entender qual é o processo, quais são os caminhos. E esse caminho, às vezes, está cheio de buraco. O que a gente pode fazer para te ajudar? Às vezes, tampar uns buracos para você passar de forma mais leve, às vezes não dá, a gente vai ter que desviar, às vezes a gente vai ter que passar num buraco e vai levar aquele susto, mas assim, eu acho que trazer pelo menos uma projeção para o paciente de como é mais ou menos esse caminho, está tudo bem para você, não tem outro caminho? Eu falei que o médico, profissional de saúde, hoje, ele tem que ser um guia. A gente não tem que falar para o paciente, não tem que ser paternalista e falar, é isso, não é isso mais. Mas também, a gente não tem que dar cardápio, porque o que eu estou vendo muito é que como as pessoas não estão conseguindo mais explicar para os pacientes como é que vai ocorrer, eles falam assim, você quer isso ou isso? Mas a pessoa não tem conhecimento técnico para decidir, você quer entubar ou não quer entubar a sua mãe? Entende? Então, está acontecendo muito isso. Então, assim, eu acho que a grande questão agora que vai vir nesses próximos anos é a comunicação, comunicação adequada, como comunicar? Eu acho que a tecnologia está vindo com tudo, mas a gente está precisando se comunicar melhor. É, porque eu acho que a comunicação é muito da troca da informação, de você falar alguma coisa, a pessoa estar entendendo o que você está falando e não realmente está entendendo outra coisa. Todo mundo está na mesma página. E eu acho que, para onde a gente está caminhando essa comunicação hoje em dia, não que seja, mas é uma comunicação muito mais não violenta, que a gente fala, muito menos impositiva. é uma comunicação muito mais que enxerga o outro para que ele consiga entender, porque muitas vezes nessa imposição de que é isso que você vai fazer, é esse tratamento, a pessoa se fecha, ela não entende qual é o tratamento, ela só quer o não, não quero fazer isso, mas você vai fazer isso. E até mesmo... Mas você sabe que às vezes também, André, a gente fala assim, por exemplo, qual é o objetivo do cuidado? Vamos pensar em um paciente, por exemplo, oncológico, ou um paciente demenciado grave, que já está... Qual é o objetivo? Vamos entender aqui, como é que era essa pessoa? Como é que são os seus valores? O que você gostaria? Nesse momento, o meu objetivo é conforto. Eu não quero fazer nada que me tire do contato com os meus familiares, por exemplo. Para mim, isso é fundamental. A gente tem que entender quais são os objetivos e daí a gente vai falar, olha, tem esses caminhos para esse objetivo aí, né? E daí a gente vai chegar nessa conclusão. É quase uma prescrição de treinamento de corrida, né? Como é que é aí, André? Mas me conta a sua experiência com os idosos aí. Como é que tem sido em relação, por exemplo, a... Eu estou aqui, mas eu estou querendo saber mais ainda. Eu estou querendo aprender com você, André. Olha, agora pessoalmente, tem o Joaquim Almeida, que é um morador lá de Ponta Grossa. Eu já dou treino para ele há um bom tempo. Ele está com 76 anos. E há um tempo atrás, ele tinha objetivos de performance. Então, a gente puxava um pouquinho mais no treinamento dele, né? Pegando ali as zonas de treinamento, fazendo uns treinos um pouco mais desconfortáveis quando a gente fica com o coração batendo mais alto. E ele tinha problemas também, porque ele usa beta-bloqueador, então ficava muito a cargo do médico também fazer o teste lá de esforço dele para eu saber com o beta-bloqueador até onde o coração dele vai, né? Porque ele vai estar lá tentando fazer alguma coisa, mas o beta-bloqueador não vai deixar. Exatamente. O André, meu coração não está subindo. É claro, você está tomando medicamento. Aí, por vezes, eu tinha que ter essa informação, essa conversa com o médico para a gente ver a alteração da frequência cardíaca dele ao longo do treinamento, no qual ele tinha que ter mudanças na medicação também. Então, era um ajuste tanto do treinamento que a evolução dele no treinamento ia se desenvolvendo e também com a medicação para o outro lado. Isso tinha tudo que ser ajustado. E aí, a gente veio vindo, o Joaquim correu meia maratona, correu várias provas, buscou os seus 55 nos 10 quilômetros que ele queria fazer, estava buscando baixar. Só que aí chegou um dado momento da vida dele e falou André, não quero mais fazer força não. Quero ficar só tranquilo, fazendo aqui meu passeio, minha corrida, então vamos fazer uma corrida mais leve, mais tranquila. A gente ajusta a planilha de treinamento dele. Só que aí, infelizmente... A planilha, por exemplo, pode entrar em dado momento e pode precisar que tenha um pouco mais de atividade de força, de repente, né? Ainda mais nessa idade, a força é fundamental. E aí, voltando a ele, porque ele acabou que falou, André, não, está muito bom com você, mas a gente está à distância, eu vou buscar uma equipe próxima aqui, vou trabalhar presencialmente com o pessoal para ver gente também. Aí ele começou a treinar com esse pessoal. Falei, não, Joaquim, beleza, vai nessa, vamos ser felizes e continua, você já atingiu seus objetivos com a gente, está tudo certo. E agora, recentemente, ele retornou, porque houve uma prescrição não tão interessante para ele, onde o treinador acabou, que botou um pouco mais de esforço do que ele estava adaptado ou do que ele queria, o corpo dele não se adaptou, teve problema no joelho e agora ele está retornando a treinar comigo porque ele via os efeitos anteriores de como que a gente trabalhava e agora depois uma artroscopia, fez uma limpeza de tudo, quer retornar só para manter o corpo em movimento, manter a saúde, aquela coisa de ainda estar se deslocando com as pernas e agora está com 78, se não me engano. E assim, vamos seguindo. A gente vai botando o prazo. Não, André, eu quero isso aqui para essa idade. Beleza. A gente não precisa, a gente está buscando bater o recorde mundial da idade dele. Não. A ideia é qual é o seu objetivo com a atividade física. Então, vamos buscar isso. Está sentindo melhor? Legal. Como é que está o sono? Como é que está a disposição ao longo do dia? Muito mais do que quanto é que está o seu pace. Exatamente. E o interessante que eu acho do pessoal que corre é que a questão é sempre com você mesmo. Então, assim, você sempre tem um grupo, mas o seu objetivo é sempre em relação a você mesmo. Então, a sua competição é com você mesmo, né? E quando você tem a maturidade de entender... Eu não sei. Eu não sei. Você acha que não? Eu não sei muito bem, não, se é isso. Acho que porque, como a gente é muito envolto ao meio que a gente vive e a gente vive uma sociedade competitiva, onde a gente tem uma certa representatividade e, querendo ou não, a gente só se entende como gente porque tem outra pessoa para falar que você existe, né? É. Então, o que eu mais tenho de perguntas, por vezes, assim, aleatórias, numa live, quando eu estou fazendo, é, Andrei, corro 25 minutos, 5 quilômetros. Isso está bom? Uma afirmação de que o esforço dele foi suficiente ou não foi suficiente. Porque, por vezes, e muitas vezes, as pessoas não conseguem se comparar com elas mesmas. e aí vem um outro ponto. A gente, como Rio, a gente sempre passa. Então, você nunca será igual ao que você foi. Você pega ali uma média geral de como são as pessoas naquela idade, no seu sexo, blá, 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 e vê mais ou menos como é que estão aquelas pessoas. Só que essa parte de comparação, eu acho que é natural e eu acho que deve ser bem pensada e não exagerada de você ser o melhor de todo ponto. Porque você não sabe o que o outro está fazendo para atingir aquele objetivo. Muitas vezes, a gente só compara o tempo, a gente não compara a vida. Como é que aquela pessoa se preparou para chegar nesse objetivo? Eu não sei, eu só estou vendo o tempo, eu só estou vendo o cara correndo do meu lado, né? E, às vezes, eu só estou vendo ali, eu não estou vendo a vida dele. Porque o interessante sobre a vida é que cada um tem a sua. O mais importante é você saber que você está fazendo o máximo com a sua vida. O que é possível tirar da sua vida e melhorar em outros aspectos que você gostaria de melhorar? Seja no desempenho esportivo, seja no desempenho em casa, seja no desempenho no trabalho. Isso tudo pode ser melhorado. Porque se a gente não enxerga uma outra opção na vida, a gente fica só com a nossa. E a nossa do passado. E nunca a que está por vir. Então, eu acredito que a comparação, ela é necessária, mas feita de maneira consciente e não inconsciente, olhando só uma foto. a gente tem que olhar muito mais um filme de como é que a gente chega lá. E tem que tomar cuidado também com as histórias. É que nem ler uma bibliografia autorizada. Você nunca deve ler uma bibliografia de alguém, a história da vida de alguém que o cara autorizou. Porque ele não vai querer botar as coisas ruins da vida dele naquela história. Como que ele atingiu aquela riqueza ali. Ele não vai falar que ele passou a perna em alguém ou não passou a perna em alguém. Foi só tudo mérito. Não aconteceu nada por sorte. Aí acaba que a gente acha que a vida é aquilo, que não tem os percalços. Então, é uma parada muito maior. Essa comparação, assim mesmo com uma corrida. É um entendimento próprio para a gente viver em sociedade. Porque a gente vive em sociedade. A gente só se encontra como seres sociais. Bom, essa é a minha ideia sobre a competição. E a questão que eu acho que seria interessante também a gente falar um pouquinho, a gente falou das dicas, daí começa a falar tudo tão interessante que fui me perdendo. Mas, assim, em geral... Ou se encontrando, né? A gente vai se encontrar. É, exatamente. O bom é que rola solto, né? Mas, uma questão que acontece, a gente sabe, assim, que a gente vai perdendo um por cento da capacidade aeróbica com a meia-idade para frente a cada ano. E sarcopenia, a gente fala, a gente perde músculo tomando banho, né? Então, independente da atividade física ou não, a gente vai perder. Só que, qual que é a grande questão? É frear essa evolução, né? Então, daí teve um estudo que quem faz exercícios, tanto aeróbico quanto não, eles, em vez de perder um por cento da capacidade aeróbica, perde metade. Então, por que a gente fala tanto de exercício para longevidade? Porque você quer chegar lá com qualidade. Isso. E, então, colocar isso de uma forma dosada para a sua vida vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua possibilidade. Você acabou de me trazer um gancho também que pode ser polêmico. Até mesmo foi, saiu agora um estudo comparando o uso de anabolizante entre jovens e na evolução ao longo dos anos, onde quem usava os anabolizantes tinha duas vezes maiores chances de morte natural e tudo mais. como que você vê, porque a gente está falando de qualidade de vida, eu sei que isso é pesado, é difícil, porque você vai tomar um negocinho ali, o repositor hormonal, modulação, as pessoas vão inventando os nomezinhos sofisticados para tomar bomba, tomar anabolizante ou qualquer outra coisa, que vão trazer uma certa qualidade de vida para as pessoas, porque vai melhorar a testosterona, que a produção cai, então você acaba subindo um pouquinho mais e isso vai melhorar a sua disposição, vai melhorar outras coisas. Como que a gente pode refletir sobre essa escolha? Muitas vezes é imposta por médicos, diria, inescrupulosos, que estão querendo dinheiro, eu já tive problemas sérios com isso na parte da minha família, e como que a gente pode mediar isso? Porque as pessoas existem com uma perspectiva de curto prazo. exato, eu falo que é difícil, sabe? Porque a gente tem muito isso, a busca da coisa imediata, e daí a longo prazo a gente vai ter problemas, e talvez, a gente sempre fala, meu marido é cardiologista e ele faz a parte do cateterismo, da hemodinâmica, quando o paciente infarta, ele fala, poxa, quando chega alguém que estava usando bomba e tal, e a gente fala que aquilo teve relação com infarto, eles ficam assustados, porque parece que ninguém contou pra eles que aumenta o risco de trombose, que aumenta o risco de câncer de fígado, que pode dar uma hipertrofia cardíaca, e que pode dar... Então, assim, é muito fácil falar só dos benefícios, né? Então, a questão da reposição hormonal, assim, tem o seu... Lógico que é super importante, mas, assim, o paciente tem que ter um hipogonadismo mesmo, né? Tem que ter uma alteração que justifique, né? A mulherada toda usando testosterona, né? Sem... Mulher com 50 anos testosterona em mulher... Com o abdômen trincado, né? E daí, como assim, isso é uma questão, assim, eu falo assim, gente, tudo bem você escolher, mas escolha entendendo, né, das possibilidades do risco, e que espero que o profissional que esteja te acompanhando esteja também te amparando aí nessas questões, né? Então, assim, a reposição, e assim, a gente sabe que na reposição hormonal, por exemplo, na minha alçada aí da menopausa, né? Faz todo sentido no sentido de alguns sintomas vasovagais, a gente vai fazer reposição, mas não é esse tipo aí do chip da beleza, não é a questão, o objetivo não é, né, a questão só, de estética, né? Daí não seria, seria mesmo para tratamento de sintomas, para tratamento de outras questões, né? Agora, eu até fico, e tem até uns estudos que mostram, né, você realmente melhora muito, né, o tamanho do músculo e tudo mais, mas a força, né, não modifica tanto, assim, e daí você também está lá, o seu músculo está grandão lá, mas o seu coração também, uma hipertrofia cardíaca é complicado. Aí me trouxe outra coisa à cabeça, como é que você consegue, como é que você trabalha, né, dentro do acompanhamento dos seus pacientes, sobre essas perspectivas, né, porque a gente para para pensar um pouco, é o dito do, está mais para o fim do que para o começo, né, e como é que a pessoa quer curtir esse fim, o que que ela quer fazer esse fim, como que você se comporta quando alguém chega, não, prefiro viver cinco anos a mil do que mil anos a cinco, né, uma perspectiva dessa, então, como é que traz isso, como é que você sente o termo de responsabilidade do médico, que é um profissional de saúde, de trazer essas opções, botar a bandeja ali para o paciente e falar, olha, tá aí, você vai? É, mas daí, Andrei, assim, eu acho que a gente nunca vai recomendar algo que não seja, assim, eu acho assim, a gente não deve, né, a gente como profissional, ainda mais médico, né, a gente faz uma promessa de nunca trazer malefício, então, assim, a gente não pode trazer malefício para o paciente, a gente tem que, a gente tem que ver o que que é maléfico, benéfico, né, e a gente nunca pode trazer algum tratamento que possa ser maléfico, né, mas, lógico que você tem que entender os valores, e também você não pode dar opção para o paciente que não entenda, né, eu falo assim, olha, esse aqui, esse tratamento aqui é ótimo, você vai ficar linda, com a pele linda, vai ficar, né, musculoso, você vai escolher por esse, mas você não sabe os riscos, né, então, por isso que é importante ser compartilhado, quando eu falo compartilhado, ele entender o risco-benefício mesmo, mas a questão de como levar, assim, a gente, a gente recomenda, a gente faz recomendações do que está aí para a gente na sociedade, nos trabalhos científicos que tenham realmente evidência científica, que hoje em dia, se você coloca aí no Dr. Google, tem de tudo, a gente tem que saber, eu acho que o médico agora, assim, tem sido muito mais um guia, no sentido de, olha, assim, vamos, em quais locais você vai, vai olhar para os membros? O paciente já chega com a prescrição, né, só quer que você assine. É, como assim, Andrei? O paciente já, o paciente já chega com a prescrição, né, eu estou com isso, 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 eu preciso tomar isso, isso e isso, assina aqui para mim, muitas vezes acontece isso, ou já chega com o exame, que é complementar, né, o exame traz o diagnóstico, daí eu falo, poxa, calma aí, deixa eu entender essa história, vamos começar do começo, né, deixa eu entender essa história, essa história de vida, depois vamos lá para essa história clínica, seus antecedentes, o que você usa de medicação, daí eu vou elaborar uma hipótese diagnóstica, e esse exame vai vir como complemento para, né, então o exame é complementar, e eu vejo muito isso, né, necessidade de fazer muitos exames, né, quanto mais exame o médico pede, melhor ele é, sendo que na verdade é o contrário, né. Marina, vamos sintetizar aqui então um pouco para a galera que está escutando a gente, estamos chegando na fase mais avançada da nossa vida, quais são os pilares para um envelhecimento saudável, para uma vida saudável ali depois dos 50, ou então até começando nos 40, lá para frente, o que que deveria, deveria ser o foco? Muitas vezes é descartado lá atrás. Interessante, André, assim, que eu vou falar de um que é o mais, assim, representativo atualmente, e que o que mais traz longevidade, que na verdade é a sociabilidade. Você manter uma sensação de pertencimento a uma dinâmica familiar, a uma dinâmica social, a se sentir útil e a estar interagindo com pessoas. Então, por incrível que pareça, quando a gente vai falar de longevidade, mais até do que, né, atividade física, parar de fumar e alimentação, é essa questão da sociabilidade, desse senso de pertencimento, dessa comunicação tão importante. Então, né, sempre buscar essa questão da interação. A gente nasceu para interagir com outro ser humano, não tem jeito. Então, o primeiro lugar é manter, né, essa sociabilidade de alguma forma eficaz. Segundo lugar, alimentação e atividade física, né, da melhor forma possível, mais adequada possível, pelo menos uma rotina aí de atividade física, né, a gente fala que tem que ter pelo menos 150 minutos por semana, e que seja, e que seja aí adequada ao que você gosta, mas assim, tudo é possível, né, vamos programar, e parar, assim, e parar tabagismo, se possível, diminuir, né, bebida, a gente tem algumas bebidas que a gente, que até podem melhorar algum tipo de, a gente fala que o reverastrol do vinho, né, mas a gente fala assim, gente, são 150 ml para homem, e para mulher um pouquinho menos, 120 ml de vinho, mais ou menos, por dia, né, não é assim, então quando é uma taça, é uma tacinha, né, então assim, a gente pensar numa dieta, né, rica, a gente lembrar que o idoso às vezes perde muito paladar, e gosta de comer coisas mais doces, e daí também para de comer proteína, e daí tem-se muito medo da proteína para o idoso por conta do rim, mas a verdade é que a gente tem que implementar mais proteína na maioria das vezes, na maioria das minhas avaliações está pouco, né, a gente tem que melhorar, né, a questão da proteína, então é isso, é assim, se fosse para falar assim, os top mais, né, seria sociabilidade, né, tentar ver uma função, né, o que você está fazendo, a sociabilidade das amizades, das interações, e ao teatro, né, e curtir a vida, né, no que é, 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 atividade física, alimentação, sono, o que precisa para a vida inteira, maravilhoso, sono, sono, a gente diminui, gente, o sono, né, então assim, a gente fala assim, o bebezinho, ele dorme 15 horas, e é normal que o idoso vá dormir um pouco menos mesmo, a quantidade de sono é um pouco menor, né, mas, e assim, sono, mas está tirando o pestano o tempo todo também, cada uma hora, 10 minutinhos de cochilo. É, tira um soninho ali, uns cochilinhos durante o dia, e daí também não trabalha o sono da noite, dorme uma hora depois do café da manhã, uma hora depois do almoço, e daí a noite, que era para dormir lá umas 5 horas, para completar, dorme pouquíssimo mesmo, vai acordar com as galinhas mesmo, né, vai dormir pouco. Tirando a questão, gente, assim, de uma questão que tem acontecido cada vez mais, que é na medicina do sono, que é a apneia do sono, que muda completamente, assim, a qualidade de vida da pessoa, então assim, um sono restaurador vai restaurar, né, é outra, é outra cognição, é outra função cardiovascular. Ah, beleza, maravilha. Marina, muito obrigado por esse bate-papo aqui, esclarecendo e trazendo, algumas questões, para todo mundo. Bom, se quem está nos ouvindo aqui, quiser nos encontrar, como é que, nos encontrar não, te encontrar, como é que eles podem te encontrar, por favor, deixa aqui o seu recado. Então, eu tenho um Instagram muito murchinho, que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais nele, que é marinabarriquelo.geriatria, mas eu atendo em Brasília, no edifício Vitria, a minha clínica chama Clínica em Brace, né, e também algumas instituições, mas é isso, eu estou na rede, e vou deixar no e-mail também, que é dra.doutora.marinabarriquela.gmail.com. Beleza, ótimo, assim a gente já pode te encontrar, te contactar. Bom, Marina, mais uma vez, muito obrigado a você, esse bate-papo, fluiu muito bem, curti bastante, várias ideias. Eu que agradeço, André, muito legal, viu, e vamos motivar esse pessoal a fazer atividade física aí, para a gente ter uma população mais saudável e feliz aí. Sim, 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 e para vocês que nos escutaram, muito obrigado pela audiência, pelos seus ouvidos, pelos seus olhares, caso vocês tenham visto a gente, esse foi o último episódio da nossa série, Corrida 360, então, hoje e sempre, vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita, um grande abraço, bons treinos, até mais, pessoal, tchau, tchau. Obrigada, André, e obrigada, doutora Marina, pela participação, e também a você que nos acompanhou. Encerramos por aqui a série Corrida 360, esperamos que vocês tenham aproveitado. E se você ainda não assistiu os outros episódios, pode conferir aqui no nosso canal. Aproveite também, se inscreva no nosso canal, e ative as notificações, para não perder nossas próximas séries de podcast. Vem coisa boa por aí! E aí, e aí, e aí, Obrigado.